Olá! Neste vídeo demonstraremos como solicitar seu registro ou visto profissional. Este caminho deverá ser utilizado por quem não possui cadastro no sistema. Caso possua cadastro, siga o procedimento contido no outro vídeo a respeito deste assunto. Leia com atenção as informações sobre a política de privacidade e assinale a opção disponível. Selecione primeiramente o sexo e logo em seguida o serviço desejado, registro ou visto. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Insira seus dados observando que os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Observações importantes sobre o preenchimento de alguns campos. Tipo sanguíneo e fator RH são opcionais e só constarão na carteira profissional, caso apresente documento comprobatório. Os telefones residencial e comercial podem ser números de celular, caso não possua telefone fixo. Informe um e-mail válido e de uso frequente, pois será nossa principal forma de comunicação. Informe seu endereço residencial real. Informe seu endereço comercial, se houver. Insira seus documentos observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir um documento de identidade. Clique no botão Escolher arquivo e, em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Se o número de seu CPF constar no documento de identidade, basta inseri-lo novamente. Informações relevantes sobre sua solicitação, como, por exemplo, urgência devido a trabalho, devem ser informadas em Observações. Assinale as duas opções confirmando sua solicitação e declarando serem verdadeiras as informações. Importante ressaltar que o CREIA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Insira os caracteres de validação e conclua sua solicitação clicando no botão Solicitar. Pronto! Sua solicitação foi cadastrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho